Eu sou o Thiago Centei e esse foi o dia que eu invadi a live do Diogo Defante e entreguei o meu piano a ele. Dá uma licencinha, meu amigo, que a gente vai passar aí rapidinho. Pessoal, ô Diogo, o pessoal da produção tá mandando te entregar um pianinho, pra você tocar aí. Sem alvoroço, pessoal, por favor. Calma aí, só um minutinho, a gente é da equipe do Diogo Defante aqui. Fala, Mítico, ele tá aqui, já tô montando aqui pra ele, beleza? Não tem nada nos ouvidos. Amigão, cuida do seu, que eu cuido do meu. E assim seguiu por longos minutos, levando todos que estavam ali à loucura. Mas é aquele ditado que diz que tudo tem fim. Diogo, ó, muito obrigado. Pessoal, tô fazendo a retirada aqui, tá? E aí chega o cara de terra. O que o cara de terra tá fazendo? Ele é o diretor, ele tá ali no comando, pô. E foi aí que ele se mostrou perigoso. E por mais que tenha desistido do ato, se manteve agressivo. Que isso, Diogo Defante? Que isso, Diogo Defante? Tão bem, tão otário. Isso daqui, pra quem não entendeu, é tipo uma crítica. Vocês entenderam que é uma crítica social aos animais que ficam presos? E os outros colheram. É, uma caixa misteriosa ou dois reais? Pô, uma caixa misteriosa. Uma caixa misteriosa. Esse f*** que eu não tenho nenhum dos dois. Tudo bem, meu amigo? Deixa eu me dar um pedacinho? Só um pedacinho disso aí, ó. Pra experimentar? Ok. Tá bom, sério? Eu quero mais um pouco. Você começou a aparecer no meu TikTok, assim, pá, aí você faz uns vídeos, mano. Você é muito sagaz, cara. Fora da caixa, assim. Parabéns, viu? Não se emociona, mano. É só a realidade mesmo. Pra você ir pra casa, ó. Mano, fala a boca. É isso mesmo que você faz, isso que é bom, cara. Que pega, né? É, dá uma pegada. Então, bom. Vai, pode subir. Aí, aí. É que ela andava conseguindo gravar. Tem essa pra desigualdade, né? Você sabe que a vida dos seres humanos não para, né? Tá pesadinha, querida. Não peida, não. Pim, 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 pim. Ah, travei. Eu ia perguntar seu nome. Meu nome é Carlos. Carlos. De Nóbrega, né? É o sobrinho do Silvio Santos. O carro da emissora tá ali atrás. Ali, ó. Tá. O do coração? Pra lá. O do coração. Não, é sério, eu preciso de ajuda. Fala então, pô. Vai e faz o seu currículo. Meu nome é Iago Calafi. Eu moro em Osasco. É... Puxa esse dedo aqui. É brincadeira. Entendei já. E então, aquele grande evento que estava acontecendo estava chegando ao fim. Pessoal, ele vai voltar. É piada. Fiquem aí, tranquilos. Ô, Diogo Defante, a galera tá esperando pra tirar foto. Meu Deus, o Diogo não viu que vocês estavam aí, velho. O Diogo não viu a galera. Ô, Diogo, a galera tá esperando pra tirar foto, Diogo. Diogo, p***. Eu até tentei avisar a ele que algumas das pessoas estavam ali desde manhã, porém, ele acabou não ouvindo e nem vendo. Talvez por questões da fantasia. A gente veio ter entrado na frente do carro. E então, surgiu um imprevisto novamente. Você namora? Não. Pode passar seu número, por favor? É, peraí. Pergou isso aqui, câmera? Vai começar agora cantadas em Fodonhas. E então, essa moça teve essa atitude de admirar, porém, aquele rapaz estava comprometido. A gente quer saber se aquele menino ali, seu amigo, é solteiro. E então, continuamos a nossa jornada em busca de um cavaleiro para essa dama. O Lucas vai soltar uma cantada em você. Tá preparado? Sim. E assim seguimos durante horas, até que o surpreendente nos surpreendeu. E olhando as filmagens descobrimos quem era o ladrão. Ou melhor, a ladroa. Reparem nessa mulher olhando para o bolso dessa jovem defesa. Junta a esse homem. Os mesmos que já apareceram em outro momento de vídeo. E agora reparem o quanto ela olha. Olha. Olha mais uma vez, então se aproxima, pega e vai embora. Tudo isso enquanto esse rapaz observa de perto, ainda confirmando com a cabeça com ela. Me mostrando que eram três e não dois. Perdeu o bebê e o celular, mano.